A Bolha Misândrica, parte 4 Homens Beta e Inferiores A Apesar da grande quantidade de informações valiosas disponíveis online e do fato de que a Bolha Misândrica é amplamente visto como manifesto de um movimento que agora envolve milhares de homens, ainda existem centenas de milhões de homens que são dolorosamente ignorantes sobre esses fatos básicos. Antes da era da internet, ser ignorante era desculpável, mas agora a solução para a maioria dos problemas que um homem enfrenta está disponível em segundos. Assim, se um homem a partir de 2020 se meter em problemas ao entrar em uma situação que ele poderia ter evitado com o conhecimento disponível online, como se casar em um país ocidental da anglosfera, nossa simpatia por ele deve ser ilimitada. Hoje, os homens que estão enfrentando problemas devido às situações em que entraram há 20 anos são uma questão diferente. Mas o gradiente de simpatia e o nível de autoaprendizado esperado do homem se ajustam proporcionalmente. Por esse motivo, qualquer mulher solteira razoavelmente atraente pode criar contas de mídia social e continuar postando fotos dela mesma, embora ocultando seu namorado, mas informando-o disso caso tenha um namoro estável. Então sempre que surgir uma despesa maior, como uma multa de trânsito, ela poderá apelar para seus fãs beta do sexo masculino para cobrir sua despesa. Se uma mulher tiver fãs suficiente, ela receberá pelo menos um voluntário. A mulher deve agradecer publicamente ao voluntário em suas mídias sociais, incentivando-se em futuros doadores. Na mente do homem beta, sua doação financeira na verdade o aproximaria do romance com ela, mesmo que ele esteja a milhares de quilômetros de distância. Enquanto na realidade a mulher não sentisse qualquer desejo por ele. Não é antiético, pois nenhum contrato foi firmado. É uma doação. Mais importante é preciso haver mais impostos não oficiais sobre a betagem. A blogueira Anitta Sarkisian, que nem sequer é atraente, recebeu 158 mil de beta ludibriados apenas para produzir 12 vídeos, que a maioria das pessoas poderia produzir de graça. Não posso culpá-la por colher os homens beta que estavam implorando por isso. C. Os bilionários da indústria de tecnologia estão entre os homens mais beta. O padrão de um famoso titã de 11 ou mesmo 12 dígitos da tecnologia, que não é velho nem feio, e acaba com uma mulher de aparência muito mediana, agora é um clichê famoso e um meme popular da internet. Algumas dessas mulheres nem mesmo adotam o sobrenome do marido, e outras se gabam de como fazem com que o marido, sentibilionário, aceite as exigências mesquinhas e impraticáveis, mesmo quando já possuem funcionários na folha de pagamento para realizar essas tarefas mundanas. Pior ainda, o atual homem mais rico do mundo tem um caso extraconjugal com uma mulher que tem quase 50 anos de idade, com ele fazendo as propostas mais carentes, dignas de pena e desajeitadas para ela devido ela mesma o rejeitar. Esses nerds super especializados desvalorizaram, por si só, o próprio status de ser multi-multibilionário por se comportar de maneira muito pior do que um atendente de bar, músico ou fotógrafo financeiramente quebrado da mesma idade. Existem certas idiotices que o dinheiro simplesmente não pode curar. Não é de se admirar que a gritaria de mulheres na tecnologia tenha extorquido tanto. Da mesma forma, não acho que a maioria das mulheres seja completamente caça-níquel, já que claramente existem alguns homens que as mulheres atraentes não querem, não importa quanto dinheiro tenham. Os homens conservadores do Zewa são ainda piores, pois fizeram o possível para agrupar toda a sua adoração à mulher digna de pena, muitas vezes acompanhada de nova legislação anti-homem, numa pretensão de ser heróica e cavaleiresca, a fim de receber gratidão das mulheres. É claro que eles fracassaram simbolicamente na busca desse objetivo patético, enquanto abandonavam toda a pretensão de que realmente representassem responsabilidade e prestação de contas pessoais. Veja mais sobre esses cornos servadores abaixo e como transferir custos para eles. E. Visto que estou muito por fora do cenário de relacionamento estadunidense neste momento, disseram-me que há um novo termo, snitting, para descrever mulheres que deturpam o interesse em um homem apenas para receber jantares e presentes de restaurantes gratuitos. Enquanto algumas mulheres se gabam descaradamente disso, este é outro exemplo pelo qual não devemos mais ter simpatia pelos homens beta. Os conselhos para o jogo disponíveis gratuitamente na internet nos últimos 20 anos sempre sustentou que um homem nunca, sob hipótese nenhuma, deve ser sugado para um jantar ou para outras despesas para mulheres que ele ainda não fez sexo. Poucos elementos das diferentes escolas de jogo são tão unanimemente consistentes quanto essa regra. Se os homens beta continuam sendo tão desleixados a ponto de não acessar essas informações amplamente disponíveis, eles merecem ser pagadores de imposto não oficial sobre a betagem. O jogo A O conselho sobre o jogo tornou-se altamente comoditizado na internet, ou seja, não há necessidade de gastar dinheiro significativo para aprender algumas habilidades valiosas. Isso deveria ter causado um aumento generalizado da competência masculina, mas, como discutido aqui na bolha misândrica, cerca de 80% dos homens não conseguem entender que o sucesso com as mulheres é uma habilidade que pode ser aprendida. Quando aponto que as mulheres são atraídas apenas pelos 20% de homens do topo, o jogo se torna a ferramenta na qual você pode se inserir rapidamente nos 20% melhores. Os resultados individuais podem variar. Não se preocupe, como muitos homens aprendem do jogo, pois essa situação nem está no horizonte. B É de suma importância sempre deixá-las mais felizes do que você as encontrou. Qualquer outra aplicação é antiética. C O que 80% dos homens não conseguem compreender, com as mulheres, 99% delas não conseguem. Se as mulheres compreendessem o que realmente as atraem e pudessem ver com o desapego necessário, elas incentivariam os homens a aprender pelo menos os elementos do jogo orientados para relacionamento sério. Lembre-se de que, apesar dos privilégios avassaladores devido ao feminismo difundido, as mulheres estão mais infelizes do que nunca, mas não conseguem entender o porquê. D Embora poucos homens possam ou queiram ser verdadeiros artistas da sedução, por um período significativo de tempo, obviamente há um imenso valor em dominar algumas habilidades básicas do jogo. Tornar o jogo uma segunda natureza é inseparável de ter habilidades excepcionais de comunicação, persuasão e relação. Como vimos acima, isso fornecerá a você poderes que o dinheiro simplesmente não pode comprar. Isso se aplica mesmo a relacionamentos platônicos com mulheres, já que os princípios do jogo aplicados platonicamente podem garantir que as mulheres no trabalho decidam que você é um dos homens que deve ganhar a vida e reduzirão seu tempo sem fazer nada no momento da análise de desempenho. E Há muitos negadores do jogo por aí, que são frequentemente, se assumem, como virgões, mas ainda insistem que apenas os poucos homens do topo que têm uma combinação excepcional de aparência e dinheiro estão fazendo sexo com todas as mulheres. A verdadeira razão para sua negação é porque eles se convenceram, para fins de prevenção de dor, de que seu fracasso se deve a não ganhar na loteria genética. Assim, resulta em provar que alguns aspectos do sucesso, que estão sob o controle de um homem, é algo que eles não podem aceitar depois de todo esse auto-engano, pois isso significaria que eles desperdiçaram as últimas décadas de suas vidas. Não perca nenhum minuto de tempo debatendo-os, pois esse é um minuto que você pode gastar em seu próprio aperfeiçoamento. F Coragem não é o que as pessoas pensam que é. Um soldado que marche em direção à morte certa o faz, em parte, por causa da coragem, mas em parte porque seus comandantes fizeram uma lavagem cerebral nele para ver sua própria descartabilidade como normal. O mesmo soldado não pode abordar mulheres na mercearia e iniciar uma conversa agradável que visa aumento de atração. O homem que pode abordar as mulheres durante o dia à vontade e sempre gerar atração nelas ocupa uma posição muito alta na hierarquia da coragem. G Você não se formou completamente como homem até ter feito 100 abordagens diurnas. Realmente isso significa que a maioria dos homens não se formou completamente. Após fazer isso, todas as abordagens subsequentes se tornarão fáceis e você terá efetivamente uma superpotência em comparação com a maioria dos homens. E acrescento que será capaz de superar até os bilionários da tecnologia nessa frente. Fazer 100 abordagens diurnas e manter um registro de cada resultado para identificar padrões fará uma mudança distinta e permanente em sua vida. Não desista mesmo que você não obtenha nada dos primeiros 50, 70 ou 90. Fazer 100 significa fazer 100. Sua atratividade estará aumentando ao longo do caminho. Desde que você mantenha um registro de planilha para identificar padrões e se adaptar a eles. Portanto, os melhores resultados serão no final dos 100. H Estude o estilo de interação de Russell Brand com as mulheres. Obviamente não exagere em todos os locais como ele faz. Você não é uma celebridade. Mas pelo menos tente imitar o máximo possível desse estilo para usá-lo quando for apropriado. I. Ensine as mulheres com quem você está fazendo sexo a fazer com que os homens beta-orbitadores dela cubram várias despesas. Existem muitos homens blue pill, especialmente cornosservadores, que praticamente imploram pelo privilégio de cobrir as despesas da mulher que fazem sexo com outros homens. A contribuição deles torna esse sistema possível. Daí eu digo, deixe-os pagar as contas e a mulher agradeça verbalmente isso, para que eles paguem na próxima vez. Eles querem pagar. Mesmo para as mulheres que fazem sexo com homens que não sejam eles. Pois se convenceram de que isso é cavaleiresco. Então deles o que querem é o que eu digo. Todo mundo ganha. Tchau. Tchau.